Fox no cruzamento, levantamento feito, Alex Morgan tenta achar espaço pro gol! Horen! Gol! Dos Estados Unidos! Gol delas! As norte-americanas saem na frente no primeiro tempo! Nos acréscimos, 45 e mais alguns segundos! Emily Fox num cruzamento mais longo, aquela bola na segunda trave! Perigosa, difícil, Antônia tava lá, Portilho também, mas aí a Tassiane não tava na jogada! Tchau! 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 Tchau!